Hoje nós temos um minuto para construir uma base, pois os sprunks vão nos atacar. E após sobreviver nós temos mais um minuto para dar um upgrade nela, pois os sprunks vão mal, vão nos atacar. E aí, qual base vai sobreviver? Muito bem, meu amigo Jackson, agora nós temos um minuto para construir essa base e para sobreviver aos sprunks. Uh, beleza, então já vou começar. Eu já vou começar da melhor forma, fazendo uma base de madeira. Ah, eu vou fazer uma bem melhor do que uma base de madeira. Ah, é? Base de quê? De cocô? Que de cocô? Desde quando cocô é melhor que madeira, eu vou fazer base de lã. De... Ah, muito bem. Agora, galera, vamos ver se o Jack vai ser esperto o suficiente para conseguir terminar a sua base antes que o tempo acabe. Porque ele é meio desprovido de inteligência. Ah, ó quem fala. O quê, cara? Olha só, eu já estou terminando a minha base, hein? Já está literalmente toda construída. Terminei. Olha só. Tá, tá. Não tem vídeo, não. Ah, bom. Você assustou, né? Já estou terminando aqui a minha. Sério? Aham. Ai, cara, então eu também. Olha só, hein? Eu fiz até aqui uma portinha na minha casa. Você fez uma porta na sua? Eu acho que não. É claro que eu fiz. Não tem. Só que ela está sempre aberta. Ah, é, você tem um grandinho ponto. Você tem um grandinho ponto. Mas o diferencial da minha base para a sua é que a minha vai ter como se fosse um castelo. Ah, bacana, bacana. Eu acho que eu não vou fazer isso, não. Porque, tipo, a gente vai enfrentar o quê? Sprunks. Viu só? Sprunks não tem nada de mal, cara. Você já viu um Sprunk fazendo mal? Ah, que mil. Você tem razão, Jack. Pra quê, né? Proteger a nossa base contra uns Sprunks que podem acabar com a nossa raça. Ah, eu não vou fazer nada. São só uns cabeçudinhos aleatórios. Olha só. Fiz minha base toda tortinha, toda aleatória. Tá bem bonitinho, ó. Aham. Beleza, então é isso que eu acho também. Pois o tempo acabou. Ai, ai. Ah, que bom que pelo menos eu só caí dentro da minha casa, né? Isso aí. Então vamos ver primeiramente a base do Jack. Galera, olha só que base desprovida de beleza. Mas verde, totalmente verde. Legal. É, pelo menos é a minha original, a sua é de madeira. Olha a minha, a minha é de madeira. Parecendo um castelo de madeira do Dom Madeirão. Isso, a base mais destrutiva de todos os séculos dos séculos. Ai, 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 ai. Eu estou batendo aqui. Ai. Ai. Foi. Ih, rapaz. Ai. Eu estou batendo. Socorro. Peraí, tem um Sprunk que bota fogo. É, percebi. Ai. Morre. Já sei. O quê? Eu vou acabar com os Sprunks botando fogo deles. Ei. É, na minha casa não, porra. Peraí, como que esse aqui me queimou? Teu Sprunk tá queimado, Jack. Não, por que você tá tomando a minha casa? Ô, Sprunk, entra na sua casa. Sua casa não tomou assim. Ai. Morri. Corre pra minha casa. Ah, legal. Agora eu pareci do ar de fora. Ah, agora sim. A minha base está protegida, Jackson. Oi. O quê? É que como minha casa foi destruída, o jogo me mandou pra casa. Ai. Que isso? Jack, você viu isso aqui? É, eu vi. E essa janela daqui não vai ajudar. Não. Não, você viu isso aqui, ó. Chega aqui perto. Ah, o quê? Cadê isso? Cadê isso? Ah, tem um ali atrás, ó. Ah, tô vendo um aqui. Olha só. Eu vi, eu vivo. Que coisa? Tem um Sprunk voo aqui. Que isso, cara? Eu, hein. É, por que eu tô vindo parar na sua base? Eu quero voltar pra minha. Ah, a gente lava. Ai. Sacou. Ai, ai, ai. Corre, 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 corre. O tempo acabou. Parece que a nossa base não sobreviveu muito bem. Muito bem essa do Jack, né? Olha só a base dele. É, mas quem foi que botou lava na minha casa? É. Foi o Sprunk vermelho. Foi aquele danado. Sabia que foi. Ah, sabia que você era daltônico. Você é azul. Foi você que botou. O, o, não. Claramente não. Olha, agora, galera, vamos ter um minuto para dar um grande upgrade na nossa base. Vamos ver se nós vamos conseguir. Então, Jack, boa sorte. Porque o meu upgrade vai ser os melhores dos melhores, tá bom, cara? Aham, tô até sabendo. Vou até fazer o seguinte. Que se o suvaco tá fedendo, eu também já tava sabendo. Né, ficar perto de você pegar CC, né? Eu, hein? Olha só a agressividade desse cara, galera. Então, já que eles querem, que eles querem queimar, que esses sprunks queimam e tudo mais, eu vou trocar o bloco da minha base para um bloco vermelho. Ah, e eu vou trocar para um mais bonitinho aqui. O meu é mais bonito. Olha só. O bloco vermelho do Nether, chique de bonito, cara. Ah, bacana. Mas eu vou trocar para um que é realmente mais bonitinho e tem mais carisma que esse bloco do Nether. Bloco rosa? É. É sério isso? É rosa, claro. Ah, Jack. É claro que é rosa. E uma coisa que eu aprendi é, faça telhado, porque senão os sprunks vão pular dentro. É, eu percebi isso quando ele pulou em cima de mim na sua casa. Aham. Os sprunks do nada, eles começaram a pular e vir para cima da gente. Ainda bem que nós temos aqui um telhado aonde. E, além do mais, eu vou trocar até mesmo o chão da minha casa. O chão? Claro, cara. Será que tem necessidade? Eles não vieram cavar? Hum, é mesmo, você tem um grande ponto, mas... É uma alternativa a se pensar, porque esses sprunks, eles são danados demais. É, você tem razão. Eu acho que eu vou deixar do jeito que tá. Eu só preciso ver uma porta aqui. Se bem que eles não abriram porta a hora nenhuma, né? Então eu vou deixar o passo convencional. Eles não abriram portas, ou seja, estamos definitivamente protegidos contra eles. Então, olha só, Jack. Vendo aqui nas minhas contagens, eu acho que o tempo acabou. Ah, já acabou? Aham. Eu acho que não, a gente tá... Ah, deixa quieto. É, foi o que eu disse. Ó, da próxima vez, eu vou colocar aqui algumas armadilhas na minha base. Até então, olha só a base feia do Jack. Ah, falou a sua, que parece uma verruga. É, a sua, que parece um nariz. Não, pelo menos só eu vou manter um nariz. Ei, você tá fazendo a minha base? Sai, sai, sai. Decorando, faz fogo de amarelo, cara. Não, sai, sai, sai. Tá bom, tá bom, eu, hein. Sai, não, 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 não é isso, gente. Tá bom, eu, hein. Olha só. Não sabe o que vai ficar atrapalhada dos outros. Eu já tô até preparado. Se os Spooks aparecerem, eu vou pegar e vou quebrar essa look do Jack. Ei, não, não. Parabéns, viu? Vou até ficar afastado desse daí, porque senão eu vou correr perigo. Não, Bob, não, Bob. Eu sou aparecendo atrás da minha casa. O quê? O que que é? Eles estão aparecendo atrás da minha casa. Os Spooks? É. Que Spooks? Tô perendo. Ai, pera aí, eles não pisam. E se dá um inter-efecto. Socorro. Muy. Ai. Corre pra mim. Ah, entrou na sua casa. Por quê? Acaba com ela, Jack. Agarra, aguenta. É dois contra um. Ah. Corre pra dentro da casa dele. Ai. Não, não corre pra minha casa, não. Cadê os outros? Ah, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Ah. É, Speed, para com isso. Eu tenho que quebrar pra sair daqui, eu não tô conseguindo. Ué, mas você só tá preso aí, porque você quebrou. Tá preso, Jack. Eu tenho que quebrar os Lucky Blocks pra eu sair daqui. Não tem nada. Cara, não para de vir Lucky Block, cara. É sério? Olha só, meu diamante. Mas não pode. Sai da minha casa, Speed. É muita Lucky Block, Jack. Vem o poço. Bora ver. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, diamante. Diamante. Jack, cadê os poços? Ai. Toma cuidado, Jack. Corre. Iê. Falou. Beleza, Jack. Parece que você está aí sozinho, meu amigo. Ai. Não tô, não. Tava com os sprints. E agora eles estão na sua casa. O quê? Peraí. Por que eles estão na minha casa? É, porque você deixou a porta aberta. Uma bruxa. Ai. Ah. Eu tenho uma espada. Eu posso acabar com elas. Acaba com elas, então. Tá. A única coisa é que eu não consigo nem sair da sua casa. Ai, ai. Tentei na sua casa. O quê? Como que você entrou na minha casa? Ah. Uh. Você explodiu minha casa. Uma poção mágica. Já ouviu falar da Hero Potion? Já ouviu falar sim. Ué. Só tô vendo que a paciente flutuando. Só eu. Cadê? Cadê os sprints? Tá atrás da sua casa, eu acho. Atrás da minha casa? Ih. Eles sumiram. Aqui. Achei. Achei. Ah. Ai. Me jogou pra longe. Que isso? Não vale. Vai, Speed. O tempo vai acabar. Não. Acabou logo, Pedro. O tempo acabou. Acabou. Ah, cara. Só porque eu tava quase chegando nela e eu virei um capacete ambulante. É. Que pode acabar com o calcão. Ah. Ai. Ah, ah. Sai. Olha o que os sprints fizeram com a base do Jack, galera. Os sprints nada. Foi você. Ai, cara. Tá bom. Mas agora chegou o momento de nós reformarmos a nossa base, galera. Agora eu vou colocar armadilhas e tudo que há de bom. É. Essas foram as ferramentas perfeitas para acabar com as... Minas super poderosas. Eu não vou te ajudar. Você destruiu minha base. É. Oi, cara. Você tá bravo ali, né? É claro. Olha como ficou a minha base por sua culpa. Jack, relaxa, cara. É tudo... Eu vou relaxar no dia que a sua base estiver destruída. Não é minha culpa. Eu coloquei ali e os sprints ativaram. Nossa, tem isso. Não foi nada. Não foi nada. Foi você que ativou. Você, meu Deus. Eu tenho que abrir Lucky Block. Oi? Eu não escutei. Tá. Então vai ficar sem escutar também. Ah, Jack. Olha só. Eu tô colocando aqui uns blocos para colocar a minha base. Uns blocos muito bonitos. Mas olha, Jack. Aqui na falta do Mika tem eu para atormentar e colocar as coisas na base dos outros. Não. Eu preferia quando não tinha. Eu preferia quando não tinha o Mika? É claro. Vai ficar atormentando. O Mika, que é antigo no canal, galera, sabe que o Mika, ele ficava atrapalhando a nossa base. Mas a melhor parte é que ele focava mais em você do que em mim. Então... É. Eu não sei o que ele tinha contra mim. Eu acho que ele vai gostar de... Com saudade dele que deu agora. Ah, sério? Só porque ele... Só porque ele metia comigo, né? É. Como é que eu... De qualquer maneira, a minha base vai ser uma base de ferro agora. Olha só o container que eu fiz aqui, filho. Ah, então eu vou ter que fazer uma coisa parecida também. O quê? O quê? Nada. Não vou falar pra você. Ah, Jack, por favor. Não vou falar, não. O Jack é muito chato, né, galera? Não, mas eu tinha minha base. Eu tô mavoado. Ih, o problema é seu. Ó, pra isso? É esse YouTube é que vocês assistem, galera. Ei, tá bom. Agora eu vou começar a colocar armadilhas na minha base. Armadilhas para esses monstros não vierem me atacar. Ah, seria bom, hein? Olha só. Eu já tô até aqui, ó. Uhum. Colocando blocos de redstone. Liriri. Liriri. Vou trocar o chão também, que interferir, né? Que o Speed gosta de quebrar o chão dos outros. Eu? Eu não quebrei chão de ninguém. Você quebrou o meu chão com explosão. Não fui eu. Foi a explosão, então. Mas quem explodiu? A TNT? E quem botou a TNT? A Lucky Block. E quem botou a Lucky Block? Os Spunks. E quem botou os Spunks? Não sei, o jogo. É outra história. Mas você que botou as Lucky Blocks. Ah! Claramente que não. Mas, olha só. Agora minha base, ela está protegida. Eu coloquei aqui até a Spunks. O que é isso? O que é isso? O que é isso aí que você fez? É o meu caixote. É o meu caixote. É o meu caixote. É o meu caixote. Que negócio feio. Galera, eu vou até pegar aqui com umas aulas. Eu chamo esse caixote de Speed. Ah! Ei! Não tem graça, tá bom? Você disse que era feio? Feio é você. Ah, é? Você vai ver quem é feio. Não, está aqui, ó. Aí eu jogo todos os pés nesse canto. E ninguém mais vai entrar na minha casa. Quer dizer, só eu, né? Em teoria. O que está acontecendo? O que é isso? É um bumerangue. Não vai! Aí. Ah! Para! Eu estava tentando o tempo todo. Rê! Seu chato! Acerrada, rê! O que? Hã? De remédio me rirar. Nossa! Ai, de buguei de bim. Ai! Eu sou velho. Eu não sou tanto assim, não. Né? Depois dessa, assim. Ah, cara, que isso. Tá bom. Mas, de qualquer maneira, Jack, sinto muito e informar. Mas, aparentemente, o tempo acabou. Ai, consegui pegar a sua mão aqui. Nossa! Só tenho que ficar com um machado aqui. Ó, a base do Jack! Não, entra! Ai, o que é isso? Uh! Legal! A prova de Spunk. Tá deixado ele preso. Legal. E olha só a minha incrível base, galera. A minha base, ela é um container muito poderoso, que pode acabar com qualquer Spunk. Falando nisso, deixa eu ver aqui. Ah! Daqui aonde? Ai, ouvi barulho! Ah! Por que que não funcionou? Ai! Ei! Ei, Speed! Foi! Que que é isso? Ei! Você tá falando da minha cama! Jack! Jack! O que? O que foi? Sprookz! Sprookz! Sprookz, estão atacando! Ué, você botou um bote de redstone aqui? É! Tá bom, né? Era pra eu testar uma coisa. Sprookz, estão atacando, Jack! Ah! Ah, eu tô bem seguro na minha base. Você deveria fazer o mesmo. Ai, eu queria ir pra sua base. Não, na minha base não. Passou, você não fez proteção. Eu vou entrar na sua base, nem que eu entre à força. Oi? Ei! Sai da minha base! Surpresa! Ah, Jack! Eu hein, por quê, cara? Porque você é mal. Tá bom, então. Tá proibido. Aqui é anti-spício. Eu entrei na minha base e eu quero ver. Eu só tô ouvindo os sprunks atirando aqui atrás, mas não tô fazendo nada. É, eu também não sei. Ai! O que é que eu... O que é que eu... O que é que eu ouvi? Os sprunks. Ai. Ah! Ah, eles estão em cima da minha base? Não, cara! Eles estão atrás da sua base! Bora acabar com eles! Ah, tá bom, então. Vai, você só tem um machado de madeira. Ai! Nossa! Tome! Tem um que lança três frestes ao mesmo tempo! Tome! Ai! Relaxa, Jack, eu tenho um bumerangue! Ei! Ah, boa! Ai! 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 Não sei, pra minha base. Não, é só pra chegar perto e pisar no espinho. Hum, boa ideia. Se eles forem corajosos, eles vêm até aqui. Mas eu acho que eles não são. Pois o tempo acabou. Ah, acabou já? Mas ainda... Bota o seu! Bota o seu! Calma! Ai! Bicho feio! Eu ia pela porta! Claramente eu, hein? Agora sim, nós conseguimos sobreviver àqueles Spunks, porém, nós temos agora uma ressalva. Porque agora vai ser a última horda e provavelmente vai ser os piores Spunks que nós veremos hoje. Então, capricha nessa base! É, eu vou ter que caprichar mesmo, porque a gente percebeu que não adianta proteger a frente. A gente tem que proteger todos os cantos, porque os Spunks podem ficar paradinhos. Então... Isso aí! Eu vou colocar aqui um sistema de defesa. Aham, eu também. Peraí. Esse também aqui... Esse também me assustou. Por quê? Ah, porque eu vou botar um sistema de defesa também, né? Pode não ser o mesmo que o seu, mas eu vou botar um sistema de defesa. Ah! Deu pra entender. Então agora nós vamos ver a gilipoca que vai piar, hein? Uh! A gilipoca que vai piar? Aham! Então você vai ver, porque olha só o meu sistemão. Eu quero ver esses bichos que quererem me atacar agora, hein? Eu tô preparado e com o sistema Redstone de última geração. Ah, beleza. Porque agora eu vou fazer um negócio. Que negócio você vai fazer? Ai! Eu tô tentando... Tá mesmo! A sua casa não tinha porta. É, que não tinha bota e não precisava. Tanto que não caíram, né? Porque se eles caem aqui, eles são jogados diretamente pro lado. Então não tem como eles entrarem. Ah! Entendi. Mas! Beleza! Olha só! Meu sistema anti-defesa... Anti-ataque está certo. Agora, só falta eu fazer uma coisinha aqui. Eu também vou fazer uma coisinha. Como o quê? Ah, mas alguma coisa. Eu só posso garantir de que eles não vão sair da lava. Ah! Entendi! E eu já tô preparando meus armamentos para utilizar contra esses bichos, o Bugoo Jack. Ou, quer dizer, o Bugoo Spunks. Oi? Ah, tá. Pensou que você tava no chama de bicho. Pô, você colocou lava! É, botei lava aí, botei esses negócios lá pra empurrar pra lava. Maneiro! Então eu vou te ajudar. Vou colocar uns ventilador. Ventilador? Aham. Ah, pra empurrar eles pra frente e cair na minha lava. Isso aí! Vou colocar uns ventilador aqui. É uma boa também, mas... Isso não vai acabar dando problema pra... Quando a gente for andar, não? E nada! Ah, tá. São só dois. Tudo bem. Justo, justo. Vai, ó! Ah, bacana! Bacana, bacana! Só evitar ficar vindo pro lado, senão cai. Isso aí, Jack! Olha só! Agora sim, ó! É só me... Uuuuh! Ele me tacou lá, não! Eu só preciso achar. Cadê aquele... Aquele negocinho bonitinho que a gente sempre usa. Ah! Que negócio? O Bounce! Eu nem sei o que é isso. Achei! O que é isso? É aquele negocinho vermelho, sabe? Inteligente, na sua parte. Fazer isso. Aham! Não sei até que ponto eles podem vir, mas se eles vieram pra cá pro teto, eu quero estar cheio disso daqui. Ah! Legal, legal, legal! Eu vou cercar minha base inteira com isso. É uma boa, hein? E agora sim, eu quero ver esses bichos. Se eles chegarem perto da minha base, eles vão ser arremessados tanto pra cima, mas tanto pra cima, que eles vão se arrepender de chegar aqui. Vai ser muito bom! Isso aí! Agora sim, nós vamos poder vencer os sprunks. Jack, pois a minha base está completa. E a sua? A minha também está bem completa já. Tá? Então, beleza! Prontos ou não? O tempo acabou! Ih! Faltou pouco tempo. Ah! Nossa, bem na hora. É! Qual foi, espinho? Eu acabei passando no meu sprint e morri. Tá! Nada! Essa aqui é a base do Jack? É! Não tem muita coisa, mas já é o suficiente pra viver. Ai! Não tem muita coisa, Jack? Relaxa! O que você está fazendo aí dentro? Eu vou fazer um trono pra você. Um trono? Ah, tá bom. Mas eu só assisto tudo. Um trono muito legal. Ah, galera, enquanto isso, olha só a minha base! Que maneira! Que é isso? É, Speed! Tá expulgindo tudo! Tá expulgindo tudo! Que é isso? Ah! Tô jogando pra cima! Que é isso? Vai pra sua base! Ih, eu tô pulando na sua base! O quê? Jack! Ai! Tô expulgindo tudo, Jack! Eu tô percebendo! Ei! Você botou aqui em bloco da minha base! São os spooks, Jack! Eu tô percebendo que são os spooks! Cara! Eu ainda nem ativei meu sistema! Ei! Que sistema? Já era sistema! Já era sua base! Já era tudo! Vou acabar com eles! Vai, Jack! Acaba com os spooks! Como é que eu vou acabar com os spooks? Eu só tenho um machado de madeira! Vai, vai, vai! Consegui! Cadêessas các b owens? Isso! Ai! Quebrulho, quebrulho! Eu tô pra cima! Eu tô lendo pra cima! As colocar! As colocar! Ai! Dom! Não é justo! U! 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 Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Jack! Oi? Ai! Tem uma coisa que não tá certa aqui na sua base! Tipo o quê? Tudo! Esses spooks apareceram! Eu não tô vendo eles! Eles estão atrás da minha base. Eles sempre nascem atrás da minha base. Por que sempre atrás da minha base? Eu também não sei. Mas eu consigo ver. Pera aí. Esses Spooks são os Spooks do mal. É, tem a... Tem a Wenda. A Wenda. Olha só. Não lembro o nome dela. São os piores Spooks que tem. Os mais feiosos. E parecendo o Jack. Ai. Ok. Ei. O amarelo parece você, na verdade. Que não parece eu nada, Jack. Relaxa. É igualzinho você rindo. Que? Não mentirão. Olha só isso aqui. Eu vou acabar com eles agora. Com o poder do Game Mode 1. Ei. Não vale. O que? Ai. Não pode estar no Game Mode 1. Ah, Jack. Mas para acabar com os Spooks pode. Olha só. Uhul. Ai. Eu não estou tendo nem tempo de tentar no Game Mode 1. Ai. Nem eu. Olha só. Que bizarro eles são. E olha. Galera. Parece que mesmo construindo as bases mais poderosas. Eu e o meu amigo Jack não sobrevivemos. Aos Spooks. tota'srrma. Temus. Tchau. 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 Obrigado.